Olá, que bom poder te encontrar aqui na nossa série Mayara Vale Responde, na nossa série que tá recheada de vídeos, respondendo dúvidas dos consultores e eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia, nos seus processos de consultoria. Aproveitando que você tá aqui, que você tá me vendo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um curtir, compartilha e claro, clica no sininho pra você acompanhar todas as nossas novidades, tá? A dúvida de hoje é a dúvida da Márcia e a Márcia perguntou o seguinte, Mayara, eu tenho muita dificuldade nas abordagens pra eu fechar os meus processos de consultoria, me dá uma dica? Vou te dar uma dica, Mayara, se você também tem essa dificuldade, vem comigo! O processo de abordagem traz muita insegurança, principalmente pra quem tá começando. Abordar o cliente, oferecer os nossos serviços realmente é um desafio que precisa ser vencido por todo o consultor. Afinal, sem abordagem não tem trabalho, não tem processo. Isso precisa acontecer e você precisa encarar isso com naturalidade, faz parte do seu trabalho abordar o cliente. Certo? Primeira dica é isso, entender que é algo que faz parte, que é algo natural, assim como treinar o manipulador, como fazer manual, como ajudar o seu cliente no funcionamento do estabelecimento dele, como trazer as melhorias que ele precisa. A abordagem também faz parte de tudo isso. É só uma etapinha aí do seu processo, da sua atuação como consultor. Tá? Então encarar isso com naturalidade é o primeiro passo. Se você coloca muita expectativa, muito medo, muita insegurança em cima disso, você faz isso ser muito maior e muito mais difícil do que realmente é. O não você já tem, né? Aquela famosa frase. Você está em busca do seu sim. Levar não também é algo natural, também faz parte. Quantas pessoas já abordou hoje pra te vender uma coisa que você não queria, ou que você não tava precisando? Quantos não você já falou pra inúmeras pessoas que te ofereceram alguma coisa? Então faz parte, você também falar não, você vai receber não. E tudo bem, tá? O importante é você não desistir, não deixar esse não te afetar. E mais uma dica importante, acredite em você. Acredite nos seus serviços. Acredite nas vantagens, nos benefícios que o seu serviço traz pro estabelecimento do seu cliente. E principalmente, acredite que você é um agente de transformação pra qualquer estabelecimento que deseja mudança, que deseja crescer, que deseja acertar, tá? E você é a pessoa que eles precisam. Então acredite em você, acredite no seu potencial. Chegar no seu cliente, abordar ele com essa autoestima, com essa confiança, faz total diferença. Ele realmente vai perceber que você é um profissional engajado em trazer a transformação que ele precisa. E principalmente, que você tem certeza dos resultados que você tá prometendo pra eles. E isso já é um grande passo pra você fechar os seus negócios. Não pense que isso é algo difícil, mas sim que faz parte do seu processo, assim como qualquer etapa que você precisa passar por ela pra fechar os seus negócios. Tá certo? Espero ter te ajudado e também desejo de coração que você feche muitos clientes. Pois me conta aqui como que foi. Então é isso. Se você também tem uma dúvida, deixa aqui embaixo. A sua dúvida vira um vídeo e ajuda você. E ajuda também muitas outras pessoas que possam ter a mesma dúvida que você. Se inscreve no canal, dê o joinha e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!